Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o dia do lixo. Vem com a gente! Neto, pra quem busca o objetivo que é de maior definição corporal, de diminuir o porção de gordura, de ter o abdômen definido, é interessante fazer o dia do lixo ou até mesmo a refeição do lixo? Isso é permissível dentro da dieta? Olha Rodolfo, isso vai depender muito da composição corporal, do peso que a pessoa apresenta e também do objetivo. Você já deixou bem claro que nós estamos falando de definição de perda de peso. A minha recomendação é que se você busca esse objetivo, procure manter a sua dieta o mais focada possível. Porém, se você não for atleta, se você não almejar objetivos maiores, como subir no palco, aparecer em revistas ou em blogs por aí afora, pessoa normal que busca através da alimentação e do exercício físico uma qualidade de vida melhor, um shape melhor, é permissível, é permitido sim. Você pode realizar refeições que não estão dentro da sua dieta, mais calóricas, mas procurar controlar, né Rodolfo? Pelo menos uma a duas refeições aí fora do contexto na semana, para que você também possa quebrar aquela estabilidade que a própria dieta vai trazendo no metabolismo. Agora, se você tem objetivos mais agressivos, vamos dizer assim, buscando definições musculares mais expressivas, mais extremas, é necessário que você procure respeitar etapas no programa alimentar e também no treinamento, para você poder atingir esse objetivo. E uma refeição desbalanceada, uma refeição hipercalórica, não cairá de maneira adequada para essa situação. A minha dica, Rodolfo, fica para você aí que visa uma qualidade de vida, busca ter um corpo melhor, um corpo saudável, procure manter o equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave, Rodolfo, é o equilíbrio. Nem tão para o doce de leite, para o sonho e nem tanto também para a batata doce e para o frango. Vamos manter aí um equilíbrio, que através do equilíbrio você também mantém aí a sua qualidade de vida, a sua mente também saudável, porque a gente sabe que uma dieta restritiva não é fácil, né Rodolfo? A gente sofre bastante, né? Inclusive eu quero aproveitar aqui e deixar para vocês que nós vamos lançar um desafio. Falaremos aí nos próximos capítulos. É isso aí galera, fiquem ligados, nós vamos lançar um desafio aqui no canal. Não percam! Neto, muito obrigado mais uma vez. Fica aí a dica do nutricionista para vocês. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o moço que nós vamos responder para vocês. Valeu e até a próxima!